Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje eu tenho companhia, Marinho, com Marina, legendária, blogueirinha das internets. Gente, eu estou feliz demais, tava falando aqui pro Ada que eu fico aqui em casa sendo ridícula fazendo isso. Canal! Ai, Manu, isso é muito surreal, sério, porque eu te assisto há muito tempo, cê sabe, já te falei isso várias vezes. Você é minha musa inspiradora, eu tô muito feliz pra você tá aqui comigo hoje. E vocês viram que eu sou bem ridícula, ele chegou com essa roupa, a gente ia arranjar uma roupa igual, só não fica parecida. A gente tá igual. É, a gente já fez a primeira parte desse vídeo no canal da Mari, a gente tá trocando de necessaire hoje, então eu peguei os produtos que estão na necessaire dela, e ela pegou os produtos que estão na minha necessaire, e no canal da Mari a gente já fez a pele, né? Ó, ó esse glow, gente. Vai lá assistir que tá essa pele inteira, e agora a gente vai fazer olhos, boca, sobrancelha e o resto. Sim, vai tá tudo linkado aqui na descrição, então vocês dão um pulinho nessa bendita descrição que ela vai tá arriscada hoje, beleza? Combinado, né, gente? Vamos fazer o olho agora? E a boca? E terminar essa make? Vamos. É nóis. Vou começar pela sobrancelha, porque eu tô aflita aqui de base e sobrancelha. Eu faço a sobrancelha por último, sabia? Por último? A minha sobrancelha é mais preenchida, que é a minha, essa microminha tá apagada aqui, ó. Eu posso fazer uma piada? Porque, gente, meu pai falou que a gente perde amigo, mas não perde a piada. Você tem que ir no canal da Mari pra ver que eu preparo na pele como ela prepara, se eu passei base na testa. O povo não te zoou. O povo fica zoando ela, tadinha, que ela não passa base na pele. Não passa... Gente, eu já falei, eu só não passo base na testa em resenha de base. Por quê? Porque eu não quero gastar a base. Mas pra sair na rua, as pessoas sempre falam isso, sabe? Você passa base na testa? Tipo assim, assustada. Eu falo, gente, eu passo. Eu falo, ó, passei a base. Eu nunca tinha percebido isso até, tipo, você falar. É, agora toda vez eu tenho que reparar. É, é porque na resenha eu ponho a câmera aqui, eu corto no olho e falo, o que eu vou passar na testa? Quem vai ver? O povo falador. Vixe, Maria. Falador. Então, aqui, ó, pra fazer o olho, eu vou começar. Ah, então eu vou começar pelo olho também. Não, faça a sua sobrancelha. É, vamos lá. Eu vou começar pelo olho, porque eu não consigo fazer. Minha sobrancelha é enorme, então, tipo, eu fico passando as coisas, aí tá tudo na sobrancelha. Ah, a paleta que a Maria separou pra mim é a aqui, ó, Just Peaches, da Too Faced. O cheiro. Eles têm tudo muito cheirosinho. E eu vou preencher a sobrancelha com este gel, aqui, ó, com calor. Passa a pouco, porque ele é muito escuro. Esse aqui é muito escuro. Eu vou ficar parecendo um sarai. É muito escuro. Eu vou... o que eu vou fazer hoje? Aí ele é escuro, mas ele fica bem bonito, tipo, translúcido, né? Ele seca, ele não sai mais. Não precisa nem selar com pó. Gostei. Eu vou botar esse Peaches Merenhe aqui, ó. Vou fazer a minha imagem. Ah, não gostei. O que você vai fazendo? O que você acha que eu devo fazer no meu olho? Eu sou sempre esses tons, assim, quentão, assim, ó. Passa um rosa aí. Então, eu vou botar Peach Punch. Essa aqui, ó. Esse coral. Muito legal. Esse tom é muito bonitinho, ó. Ai, eu adoro o olho laranjado, rosado. Quente. Quente. Essa mulher é muito quente. Eu gosto de olho colorido também. Ah, eu trouxe a Naked Heat porque eu achei que ela, entre as minhas paletas, é a mais versátil. É. Ela tem vários tons de marrom e tal. Eu também acho. Dá pra fazer um smoke bem bonito. Essa escolha da Heat foi muito inteligente. Exatamente. E, cara, eu acho que ela é uma paleta que fica linda com todo mundo. Eu tava vendo a resenha da Carol, da Karen Paquinha, nessa paleta. Ai, eu vi. Ela tava, gente, é que eu não gosto muito de sombra quente, mas eu acho que ela ficou foi um dos olhos mais bonitos que ela já fez no canal. Eu também achei que combinou. Não ficou muito linda? Tá rindo. Aí ela, não, é que eu acho que não combina muito. Eu falei, nossa, ela tá maravilhosa. Eu gosto de sombra quente. E essa paleta, ela, você consegue fazer muitas combinações com ela e parece que você tá usando várias paletas diferentes. Não, porque tem paletas que eu uso que eu sempre que eu faço uma maquiagem, porque eu com a mesma cara. E ela não, eu acho ela muito versátil. E os tons que brilhosos dela são pouco, mas brilham. Brilham muito. Adoro. Brilho. Eu sou aquele caranguejo da Moana. Eu acabei de perceber isso. Eu sou o caranguejo da Moana. Agora eu vou mudar os olhos, gente. O Adam trouxe aqui a paleta da Naked Heat. Já é uma paixão minha. Deixa eu ver como tá assim. Vou passar essa aqui bem no meio. Aqui, ó. Vamos ver. Ideal. É um... Ideal. Um diabólico. Tu fez o que pra encher o... Eu gosto de fazer maquiagem assim, monocromática. Uma sombra só. Eu acho só que eu tô conversando. Você vai colocando várias outras coisas. Saúde. Mas no dia a dia... Não, eu acho que eu vou botar, tipo assim, uma mais clarinha aqui e vou botar uma escurona aqui, eu acho. Mas assim, vai ser mais você também desse vídeo. Achei ele bem bonito. E ele combina com blush. Combinou. Essas paletas, essas sombras da erva, ele esfumou muito bem. Essa aqui também. É, as da Too Faced. Eles são maravilhosos também. Livre e alimentar. Hummm. Interessante, né? Então, gostei. Você tem aquele pincelzinho bem fininho só pra esfumar na parte de baixo. Eu tenho. Tipo, esse aqui. Não. Preciso de um menor. Vou botar o Pit Tart. Esse bem maravilhoso. Eu amo maquiagem colorida, mana. Mas você gosta o quê? Você gosta também com cores. Com cores, tipo, azul. O mais quente. Não, eu gosto muito de azul, rosa, roxo. Roxa e rosa eu acho que são os melhores tons. Acho que eu nunca fiz uma make roxa. Nem azul. Eu uso muito assim. O rosa, vermelhado, laranja. Eu gosto muito de uma make colorida. E mais fácil de fazer do que todo mundo acha. Não é mesmo? Obrigada. Tem um milho de errado. É mais fácil de fazer. Porque no colorido, se fica ruim, pelo menos tu fala que é o look. É o que eu queria fazer mesmo. Você que não tá entendendo. Você que não entendeu a proposta. Exatamente. Ai, não sei o que dá pra mim. Acho que eu vou aplicar essa aqui, que é a En Fuego. Que é a terceira aqui. Super escurona. Muito linda. En Fuego. Eu só lembro da música da RBD. Aquela. Ok, não fique ofendido comigo, mas eu só conheço a música de abertura do RBD. RBD foi minha infância. Mas acho que é porque eu sou mais velha que você. O que você tem? Vinte e oito. Sério, Mari? Me dá uma dica aí desse hidratante. A dica aí não é uma de maquiagem. Pessoal, pele maravilhosa. É, legal. Você não tem cara de vinte e oito. Não que ser vinte e oito é ser uma coisa mesmo. Eu só quero ter um dezoito. Dezoito. Não, não que ter vinte e oito é algo ruim. Porque você sabe que eu quero muito ter cinquenta, né? Eu acho que cinquenta vai ser a minha idade. Ai, acho muito. Eu sou fã de sexo em decena. Então eu quero ser cinquenta anos fabulosa igual ela. Você tem quanto? Vinte e três. Ah, então por que isso? É que você tá cantando RBD. É, foi minha adolescência. Nessa época eu já tava cantando mais RBD. Só abertura mesmo que eu conheço. Ai, eu amo RBD. Engraçado, porque eu fiz um vídeo de RBD no meu canal, me transformando. Ah, esse eu vi. E todo mundo achando, nossa, o Adam devia estar odiando, não sei o que, que tal. Você era lupita. Não, eu realmente fiquei com uma cara de desanimada. Eu acho que foi mais no vídeo do Vitor. Eu tava com uma cara, Mari. Você não queria ser a lupita? Não, eu adoro lupita. Mas eu não sei o que que, às vezes, sei lá, minha emoção não transmutou, não passou. Ah, mas eu tenho isso também. Tipo assim, você via o vídeo... Tô gostando, mas não fico assim, né? Você tem uma cara de bunda no vídeo e depois que você fala, caralho, como é que eu tava com essa cara de bunda? E ninguém me falou, né? Ah, é? Ah, eu gostei dessa paleta, né? Maravilhona, né? Uhum. Eu amo essa paleta. Esse olho ficou maravilhoso. Gostou? Eu gosto mais de fumar, mas com o meu gosto. Eu também gosto mais de fumar pra fora. Isso acontece com você, quando eu tô me maquiando, a tela fica falando assim, tão gostinho. Falando? Quando eu for ouvir o áudio, fica tipo... Gente, eu não tenho esse costume. Eu fico falando, tipo, ah, agora eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas você tem o costume de ficar falando sozinho? Não, engraçado, né? É, porque normalmente... Eu tenho o costume de me dar bronca, ou então de fazer uma pergunta e responder. Ah, isso eu faço. Gente, como é que eu fico? Que absurdo. Sozinho, né? Nossa senhora. Não vai ser burra assim lá longe. É, eu tenho muito essa, de me dar bronca. Vou pegar essa rocheada aqui, que é ashes. Ashes to ashes. Dust to dust. Vou passar a baixa aqui. Tem um rochão bem escuro, gente. Você vê que eu cheguei com uma barca... Uma base tão... Uma maquiagem tão basiquinha, agora eu tô saindo com sobra rosa. É a vida. Mas eu acho tão divertido me maquiar, que gente, que eu não gosto. Tipo, a minha irmã, se ela tiver que passar um batom pra ela, eu também. Eu, quando eu tô me maquiando, gente, é um momento de diversão pra mim. Ah, tá. Não sei se você se maquia mais até em casa. Maquio muito. Agora, quando eu tô gravando muito, não faço isso. Mas eu adorava. E quando eu não tinha nem o canal, eu ficava me maquiando. Em casa. E fazia, lavava o rosto, maquiava de novo. É, ou então eu faço assim, eu pego uma maquiagem, faço um no olho, depois eu pego outra, faço um no outro. Ah, aham. Sabe, não é só pra brincar de maquiar? Aí você é ótimo que já treina, tá vendo? Maquiagem é treinamento. Brilho. Tu viu Moana? Não vi. E o pior, eu sou louca por desenho. Eu assisto tudo quanto é desenho e Moana até hoje não vê. Muito lindo. Você tem que assistir. Eu chorei. Você chorou? Aham. Eu acho que eu vou seguir o seu rolê, que eu gostei muito dessa pizza andria. Acho que eu vou colocar ela toda. Passa ela dentro, tá? É assim, ó. Ai, fica lindo. Não é babado? Uhum. Nossa, como essas duas cores com brilho. E eu nunca usei as duas. Essa doiteira. Ficou passada no meio. Tá vendo? Você já tem uma sombra roxa pra fazer, quer? E esse é um ranchinho bem justo, sabe? Aquele rosto que intimida. Porque tem uns rostos que são muito puxados pro azul. Ah, é. Que se você não souber, fica aparecendo. Você levou um tapa na cara. Um soco. Esse é bem vivo, bem bonito. O que eu já acabei. Porque o Adam tá vendo? Ele quer ficar incrementando. Por isso que ele demora. Acabei também. Amei. Vai ter que varrer isso aí, ó. Caiu? Caiu. Mas que grude. Ah, tá. Saiu. Saiu? Não sei o que eu faço. Não. Que falado. Que bonito, né? Amo. Amo, olho rosa. Amo, amo. Olha que eu vou passar. Ah, eu não tô seguindo. Vamos passar rímel? Vamos. Eu trouxe rímel? Eu acho que eu não trouxe rímel. Quer aplicar essa aqui? Não sei qual volta. Ah. Nossa, muito boa. Eu não trouxe rímel mais. Aqui, ó. É boa essa? Eu gosto. É diferente da... Essa aqui? Não, da Bruna. É. Bem diferente. E eu acho que é porque eu não vou aplicar a Bruna. Ah, não. O aplicador da Bruna eu gosto. Eu gosto também de pequenininho. Porque eu sempre acabo borrando lá atrás. T-blank. Tem cílio aqui que eu nem sabia que eu tinha. Eu adoro cílio. Pata de aranha. Ah, eu gosto de cílião também. Me julgue. Tipo assim, geralmente eu ponho o cílio puxito, né? Ah, você põe até assim pro dia a dia? Você usa? Não, dia a dia não. Dia a dia eu nem uso maquiagem. Vou ser bem sincera. Mas assim, pra ir no shopping você passa? Não, tipo, pra ir num evento, pra ir num... Ah, eu colo cílio também. Pra uma festa eu colo cílio. E pra, tipo, gravar. E aí quando eu uso rímel, eu quero, tipo, pata de aranha. Engraçado que quando eu faço resenha de rímel, eu falo, nossa, ficou lindo, não sei o que. Os comentários são, tipo, ah, ficou pata de aranha, não sei o que lá. E eu sempre falo, eu gosto muito de pata de aranha. Que é, tipo, incrível. Esse nem ficou assim. Esse rímel não é para os fracos, né? E ele não é a prova d'água. O que eu mais gosto desse rímel é isso. Ele não é a prova d'água, mas se você jogar água nele, ele não derrete. Não é aquele rímel que derrete, ele dá um trabalhinho pra sair. Mas ele também não é impossível de sair. Isso é legal. A Maybelline também tem uma tecnologia dessas que ela é resistente. É a Fiume, né? Uhum. Acho o Digno também. Aham. O meu rímel favorito da Maybelline é assim, é aquele falsos. Nunca testei? Eu acho que é o único rímel deles que nunca testei. É o rostinho, tá muito bom. As primeiras fórmulas dele transferiam muito na minha olheira. De novo, foi de oleosa. Mas depois parou. Não fiz mais problema. E eu não sei. Qual é o que é? Deixa eu fazer a sobrancelha. Ah, é. Sem ofensa. Eu vou continuar aplicando máscara de círita. Eu vou pegar o Cabral, da Benefit. Nunca usei. Legal. Mais bem com esse aqui, né? É. Bem certo. Bem com o pincelzinho. Eu acho que a gente gosta de dois tipos de sobrancelha, né? Porque você gosta dela mais clarinha. É. E o seu cabelo também é mais claro, né? É, o seu cabelo é bem pretinho. Aí todos ficam meio marrom, sabe? Vai ser bem escuro. Nossa, bem? É porque essa fica escura pra mim. Fica? Fica. Eu uso assim, bem pouquinho. Sabe o que eu usava às vezes na minha sobrancelha? Lápis preto. Sombra preta, tudo preto. Mas muita gente que usa lápis preto. Porque nunca... Às vezes até o lápis, como ele é meio grafite, nunca acaba tão esgoto. Mas é que minha sobrancelha, ela é preta e ela é cinzentada. Então geralmente... Não, não é cinza. Então geralmente esses negócios ficam muito vermelhos. Mas eu tô aqui saindo muito bem. Eu gostei, eu tô em você. Mas essa é a minha maior dificuldade, sabia? Que qualquer tom assim... Geralmente nessas marcas que fazem mais pro público em massa, sabe? Não chega nesse pretão. Não chega no pretão. Aí fica também muito avermelhado. Eu vou passar o All Nighter da Urban Decay. Já tá terminando a maquiagem? Eu passo ele antes do batom. De tudo. Mas esse produto é incrível. Ele realmente faz a maquiagem dar aquela grudada no rosto, assim. Eu amo ele, né? Ai, maravilhoso. Ai, eu vou te dar um... All Nighter? Eu não o All Nighter. Ah, eu sei qual é. Porque ele é pra pele oleosa. Ó, mini... Absorve... Absorve óleo. Eu tô saindo aqui cheio de presente. Eu comprei isso aí, eu não li. Ligando. Ele é pra pele oleosa. O cheirinho do All Nighter é muito gostoso, né? Você já cheirou? Já. Ai, ele é muito cheiroso. Eu adoro. Eu tô muito apegada a cheiro de maquiagem agora. A Too Faced acabou com a minha vida. Mas é, agora eu... Cheiro e embalagem. Né? By the way... Assim... Ela anunciou e eu acho que eu posso comentar. Quem? Você. A Mari vai lançar... Ah... Iluminador, batom, sombra... Eu tô muito... Ai, meu Deus. Tem uma paleta de sombras aí, gente. Vocês vão ficar chocados. Você... É assim... Eu tô esperando todos, obviamente. Mas tu me deu. Tu me falou iluminador. É, minha paixão também. Eu já tô, assim, abaladíssimos. Até porque eu tive um preview aqui na casa dela. E eu tenho que te dizer que eu tô abalado. Tem um glow pesado. Ah, é muito lindo, né? Eu acho que, tipo assim, iluminador muda a maquiagem. Muda. Dá esse ar de riqueza, gente. Gente rica tem essa pele com glow, assim. Gente rica tem a pele... Com glow. Eu sempre amei rima embaixo. E, ultimamente, todos que eu tenho passado têm... Marcado? Têm transferido no meu rima, no meu corretivo. E eu tô com medo de usar ultimamente. E eu acho lindo, lindo e lindo. Eu sempre faço tudo isso. Ah, mas amiga, você é uma mulher independente. Você faz o que você quiser. Eu acho que é lindo. Show? O que que eu tenho aqui de... Posso usar o que você me deu, então? Pode. Esse é pra usar, acho que, antes e depois. Não sei. Não sei do que se trata. Sei que eu comprei errado. Cadê o leque? Ah, esse não tem do leque, de verdade. Não, mas o meu já secou. Tá, vamos lá. Ai, gostei dessa bruma. Ele não tem um cheirinho diferente? É diferente. Tipo de bação. E a bruma parece que saiu mais bem espalhada que do One Night. Saiu mais difusa. Nem senti. Até, tipo, fiquei meio confuso. Ih, mas já tá seca a pele. Será que ele saiu? Sai, então. Deixa eu até passar mais. Perte mais ainda. Aí ela sai bem difusa. Bem difusa. Não dá nem pra sentir na pele. Será que ele é pra passar? Tudo bem. Ah, você balançou intuitivamente. Você balançou, né? Não é pra balançar, não? Não, é pra balançar. Isso que eu falo, não balança bem. Aham. Eu nunca balancei ele. Vai ver que tem que balançar. Quer ver? Vamos ver. Fecha os olhos. Ai, não. É diferente. É diferente. É mais pesado. É. Ó, aplique antes do hidratante ou da maquiagem. Ou qualquer hora. Pra refrescar a sua pele. Ou seja. E de noite como tratamento. Sério? Já dizendo aqui que tem vitamina B6. Reduz vermelhidão, poros e absorve óleo. Ah, amor. Foi um erro que eu cometi. Porque minha pele não tem óleo. Ai, eu comprei isso aqui. Ai, Jesus. Ah, vamos lá. Batom. Eu te dei o... Ele me deu uma cor que eu nunca uso, gente. Eu sabia. Eu sei. Eu sei. Eu falei, eu vou levar o rosa. Hoje ele vai me ver com o batom rosa. Eu falei. Cadê, gente? Deixa eu pegar esse aqui. O batom que a Mari escolheu pra mim. Ah, é um do acho também, né? E tem um batom aí também. Tem... Ah, esse aqui é o... Parece que é chique. É o Real da MAC. Que é o que eu sou a mãe. Ai, que fofo. Olha o tamanho disso. Parece uma bala de... De tipo... É a coleção de noboas. A embalagem era a cor do batom. Ai, olha. Esse batom é a sua cara. E esse batom é a minha cara. Realmente, esse vídeo era pra ser. Gente, eu com batom... Acho que eu nunca passei um batom desse tom. É, isso aí já é suficiente pra sua boca praticamente toda. Nossa. Ele é um gloss que ele vai tingindo, ó. E ele fica muito bonito. Nossa, é a sua cara. Não é? A sua, a sua cara. Nossa, impressionante. Não é? Você vai passando um nada, assim, ele já espalha todo. Cuidado, viu? Só não ficar muito pegajudo. Porque esse aí você brincou, tipo, passou demais. E o Adam tava dizendo que esses glosses aqui da Too Faced duram horrores. Dá pra comer. Que o gloss continua lá. Ele mancha a pele de uma... Não sei o que que é. Mas ele não mancha, tipo, a pele. E nem a boca. Ele sai. Mas ele fica... Você vai ver. Eu bebi, comi e ele continuou. A única coisa que ele vai perdendo é, tipo, um pouco do brilho. Mas a pigmentação fica. Essa cor que eu passei aqui. But first... Essa é a cor? Lipstick. Ele é um latex. Gente, eu acho que eu nunca me vi com batom dessa cor. Acho que não. Nunca me vi. Muito Barbie. Ah, é muito fofa. Gravou um vídeo comigo, vai ter que botar batom nada. Nossa, que embalagem linda, né? Em alto relevo. Engraçado, que eu que não me vejo com essa boa. Na boca. Mas ela é muito bonita. Inclusive, eu tenho batons assim. Mas eu acho isso muito... Acho que você combina mais com esse aqui, ó. Acho isso muito você. Com esse marronzinho. E o olho também na minha cara, esse olho seco. A gente se transformou, né, amor? Deixa eu botar um pouquinho pra você lá. Cool Marina. Essa make tá muito cool. Show? Fechamos? Que amei essa sua boca. Fechamos? Fechamos, gente. É com esse batonzão aqui, ó. É muito esquisito se ver de batom rosa. É até pra mim. Eu tô olhando em quem eu... Eu me acho muito perua com batom rosa. Ah, eu acho digna. Não, esse batom é o Ada. Diga aí se não é o Ada. É a cara do Ada. E esse é você, é você. É a minha cara. Esse batom... Com o gloss por cima, fica a minha cara. Fechamos, Mari? Fechamos. Vamos dar um close aqui pra o pessoal ver o nosso look final? Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Sempre que eu estiver em São Paulo, a gente vai marcar alguma coisa pra você fazer. E quando você estiver no Rio, você tem um lugar pra ficar. Ah, obrigada. Ok, vamos sim pra praia, gente. Vamos pra praia. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha e se inscreve no canal se você é novo por aqui. E não esquece que o nosso vídeo que eu fiz com a Mari tá no canal dela, linkado aqui embaixo. Vai lá e fala que você veio pro canal do Adam. Ah, sim, não sei se vocês não conhecem a Marina, que é meio impossível, que a bicha é famosa no YouTube. Mas se você não conhecer, vai lá e fala assim... Eu tô aqui, eu tive o canal do Adam. É isso aí. Vai lá, gente. É isso aí, ó. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.